E aí pessoal, tudo bem? Energia em alta? Beleza! Eu sou Pedro de Vacina, diretor de canais da TIM. E eu vim aqui, participei desse evento maravilhoso do IAG e super recomendo pra você. Executivo e empresário, você que quer ir além, você que quer dar o próximo passo na sua carreira ou na sua empresa, vem pro IAG, que vale muito a pena. A minha carreira é muito complexa, eu tenho mais de 15 anos dentro de multinacionais e aqui eu tô saindo com uma série de bagagens, uma série de gatilhos, uma série de dicas. Então se vale a pena pra mim, que tem uma carreira executiva muito longa, imagina pra você que é um pequeno empresário, aqui você vai montar um plano de negócio, vai montar um plano de vários insights, de verdade, faz a diferença, pode vir, faz esse investimento que você vai além. Tá bom? Obrigado Marcelo, obrigado a toda a equipe da IAG e vambora, vamos pro próximo nível, vou encontrar você lá. Sucesso pessoal, tchau, tchau.